Eu entendo quem votou no Bolsonaro em 2018. Eu fiz de tudo pra ele não ganhar a eleição. Porque eu sabia que ele era. Mas a carência, porque assim, tinha ali um voto que era da indignação. Porra, eu não acredito em mais nada na política. Esse cara pelo menos fala de segurança pública, só fala merda. Mas esse cara fala de segurança pública. Eu entendo. E a gente não pode tratar essas pessoas como se elas fossem culpadas. Ou fosse irreconciliável o meu diálogo com ela. Não é, cara. Uma coisa é o cara que defende o Bolsonaro hoje. Nossa. Esse tá difícil. Esse tá difícil. Esse tá difícil. Agora, um cara que votou porque achou que ele fosse fazer um negócio diferente. Porque não tava mais acreditando na política. Porque tava cansado. Isso eu entendo e acho que a gente tem que dialogar com essas pessoas. Acho que a tua indignação, que é absolutamente correta, mas tem que se transformar em capacidade de conversa, cara. Isso eu entendo e acho que a gente tem que se transformar com essa pessoa.